Sabe galera, beleza? Eu sou o Xan, trazendo mais um vídeo pro canal Lembrando, deixa o like, inscreva no canal se for inscrito, ativa a sua notificação Lembrando que isso é o novo item grátis, mano Aqui ó, aqui ó, novo item grátis, eu ensinei como que pega lá Nesse vídeo aqui, meu áudio bugou, mano Meu áudio não saiu, mas tá lá, o código sai, tá na descrição também, beleza? Mano, eu nem ia postar vídeo hoje, mas eu tenho que dar essa notícia aqui Rapidão, que amanhã vai estar começando aquele evento JDRF Vai estar começando o evento amanhã, do dia 1, que hoje, porque não sabe Eu tô gravando esse vídeo às 8 horas, amanhã é o dia 31, vai estar saindo o evento, beleza? E eu também já quero desejar um feliz Halloween pra todo mundo que tá vendo esse vídeo Esse vídeo vai ser rapidão, eu nem vou enrolar muito Vou mostrar os itens lá, mano, pra quem não sabe, eu vou estar mostrando rapidão E lembrando, me segue no Twitter aqui, ó, mano Se você joga esse joguinho aqui, ó, ao estar aqui, ó, mano Quer aquele joguinho de anime, me chama aqui no Twitter lá Que eu tô adicionando os inscritos que é acima de level 30 Ou então nível 25 e sabe jogar o jogo e ter os bonecos bons Eu tô adicionando, então é isso aí, vamos lá mostrar os itens lá E no final vai ter robux grátis Então deixa o like, inscreve, ativa o sininho e é nóis Ah, mano, eu acabei de entrar no mapa aqui, eu acabei de ver que o Marcelo adicionou novos itens Então eu acho que vazaram novas coisas, mano Aqui, ó, tem isso aqui, mano, que saiu de graça aqui, ó Você tá pegando o canal que eu mostrei aqui O bom é que, mano, o mapa do Marcelo aqui é nice Tem como até testar os itens aqui Tô pra mostrar pra vocês aqui Ah, a camisa não tem como testar Mas provavelmente essa camisa aqui vai estar dando de graça Que é JDRF E eu descobri que isso aqui é um negócio de um evento Sem fins lucrativos, tá ligado? Essas paradas aí, o cachorro latindo, o cachorro chato Tem essa bola aqui também Ô, louco, mano, será que vai ser pra... Ih, eu tô em cima do item aqui Será que vai ser pra nós estar usando aqui no ombro Ou será que vai ficar nas costas? Não tem como usar os itens aqui, mano Ah, não, o Marcelo não arrumou ainda não Mas eu vou estar mostrando os itens aqui Já que não tem como arrumar aqui, beleza? Só esperar eu nascer aqui Ah, eu já nasci aqui O negócio fica na frente Mas beleza, aqui, ó, JDRF essa camisa aqui Eu não sabia que tinha essa camisa aqui Olha só a face que o Marcelo colocou, né? Aí tem isso aqui, mano Essas bolas aqui Tem isso aqui que é um negócio de... Eu não sei se é um rádio Ou se é aquele negócio de doutor lá De medir o negócio do coração Tem o ursinho aqui, mano O ursinho provavelmente vai ser pra colocar no ombro aqui Vai ficar pequenininho pra eu colocar no ombro E tem essa capa aqui, mano A capa aqui, ó Tá vendo? A capa grátis aí, mano E o chapéuzinho aqui O chapéu... Eu não sei se vocês atualizaram Não sei se esse chapéu tinha essas bordas pretas Aí tem aqui o boné Esse boné Ah, aqui já é do RB Battle Aqui já é outros itens do RB Battle Mas como eu falei O vídeo é rapidão, hein, mano Pra tá avisando que o evento já vai tá começando amanhã Então deixa o like e estraga no canal Se for inscrito Comenta o seu nick aí Compartilha pro amigo Fala que eu tô dando Robux grátis aqui Então vamos lá que eu vou tá dando Robux grátis Pra vocês, hein Pra tá mandando os Robux pra sua conta Você entra nesse grupo do Roblox aqui, ó Família FX, beleza? Aqui tem uma loja aqui, mano Tem roupa do Dino Tem roupa de Halloween, tá vendo? Aqui, ó Halloween Tem um conjunto aqui, ó Todos eles tem um conjunto Tem essas, não, mano Tem essas lindonas aqui Que eu adicionei só que quase ninguém viu Então, mano Compra aí que você vai tá fazendo Só skin top Tem do Dino aqui Então é isso aí, hein Vamos lá dar Robux grátis Até entrar nas configurações Então vamos lá ver os ganhadores Beleza? Já misturei os comentários Bora aqui 3, 2, 1 Já coloquei dois ganhadores Bora ver aqui quem vai ser, ó O Paulo Victor Santos aqui, ó Ahn Tinha que ser o Shell Para nos avisar Ah, é, mano Código de item grátis Lembrando, se você não pegou Pega aí Vou tá deixando o vídeo no card O único vídeo que vai tá no card Vai ser do item grátis Então se fosse pra você Se você não pegou, pega lá Aqui, ó Robux pro Maninho aqui Então vamos lá ver o próximo ganhador Agora bora ver aqui, ó O Paulo Victor aqui, ó Agora o Yuri Game BR, mano Aqui, ó Eu peguei o item O cara pegou no vídeo Ah, não Tem que pegar no meu canal Negócio de canal do Marcelo Tá tirando Tô zoando Agora É friends, mano Bora ver aqui Tá no grupo aqui Pra receber Ó, mano O usuário não está no grupo Então bora tá vendo Outro ganhador aí, mano O cara comentou o nick Não tá no grupo aí Não dá, né O Flávio Shell, gravido Supergolf, mano É, eu tô pensando aí Tô pensando aí Bora ver aqui Ah, bora ver aqui, ó Comentou o nick dela aqui, ó Elisângela Ctrl-C aqui Agora bora dar o Ctrl-V aqui Bora ver isso aqui, ó Aqui, tá no grupo Recebeu os looks Essa aí, valeu Falou, é nóis, tamo junto E tchau